É muito bom dia, senhores. Senhores, o Papai do Céu acabou de me revelar o sentido deste ser que está dentro de uma madeira, senhor. Quando as coisas erradas, a madeira, está lá esse ser, senhores. Um ser muito esquisito com uma criança. Uma criança morta ou aparentemente doente. Teoricamente falando, não sei detalhes. Eu pensei muitas teorias e não era nada do que eu pensava, senhores. Resolvi esperar o tempo de Deus. E depois de dois anos, hoje, foi revelado um mistério, senhores. Não sei por que a insistência de ter isso, senhores. Como pesquisador de alto nível e obedecendo as leis espirituais, Eu consigo qualquer coisa, porque o meu Deus é o mais poderoso de todos. Se você quiser ver poder, você vai ver o Ancião dos Dias, nas visões de Daniel. Ele se chama Ancião dos Dias, galacticamente conhecido como o Sanata Kumara, dos sete santos Kumara do planeta Vênus. Para você estudar as minhas coisas, você tem que extrapolar e ir além do normal. Eu sempre gostei e apostei em subjetividade. Eu sempre busquei respostas, senhores. Trabalho com sete teorias. Não trabalho só com uma teoria. Eu não me engano muito fácil. Eu faço esses estudos profundos. Mas Deus está ao meu lado. Porque eu não sou corrupto. Eu posso ser até corrupto em outras coisas. Não nos meus estudos. Por isso que eu conto 100% com o Papai do Céu.